Para trazer um apelo de saúde pública. A técnica em enfermagem, a Adalgisa Santos, mais conhecida como Isa, ela vive um drama. Enquanto espera por uma cirurgia de endometriose, ela já fez todos os procedimentos necessários. Chegou a ficar internada por um mês, mas na hora do procedimento cirúrgico, ela recebeu uma notícia desagradável. Pasmem, Isa afirma que o médico do hospital universitário disse a ela que não podia fazer a cirurgia por falta de material. Lucas Moura, põe na cena. Nós estamos aqui com a Alda Isa, ela é mais conhecida como Isa, vai conversar conosco a partir de agora, porque a Isa, ela sofre com endometriose aproximadamente 4 anos. Nos últimos 6 meses, o quadro dela se agravou e ela passou a ir de um hospital a outro, de internação a internação e, na verdade, no final das contas, ela precisa de uma cirurgia para resolver de uma vez por todas toda essa situação. Mas essa cirurgia não saiu e também não há sinal de quando essa cirurgia sairá. Vamos entender melhor essa história conversando com a Isa a partir de agora. Isa, eu queria que você começasse me contando como é que começa toda essa história, mais precisamente como é que começa desde que tudo isso se agravou. Você, nesses últimos 6 meses, passou boa parte deles, dos dias desses últimos 6 meses, internada. Mas a sua cirurgia não saiu. Por que ainda não saiu? A cirurgia ainda não saiu porque, segundo relatos do hospital universitário, não tem material para cirurgia. Está faltando material para cirurgia. E esse material, ele já vem faltando há 5 meses. Há 5 meses que não se tem operação, né? Principalmente de endometriose, porque não tem material. Os órgãos responsáveis pela entrega não fizeram a entrega. Inclusive, as licitações foram entregues, né? Foram renovadas e o material não chegou. E não se tem uma data para chegar. Como é que você chegou a ser encaminhada para o hospital universitário? Eu queria que você me explicasse. Em fevereiro, o meu caso, ele se agravou de vez, né? Eu comecei a sofrer sangramentos que não paravam e dores absurdas. Em março, eu fui internada. E aí, quando eu internei em março, ao receber alta, eu fui encaminhada para o HU. Só que com documentos para dar entrada no ambulatório de endometriose, né? Procurar ginecologista de lá para começar a ser acompanhada por lá. E também fui encaminhada ao cirurgião e à cirurgia, né? Que o meu caso, a médica já entendia que era cirúrgico. Porém, eu precisava que os próprios especialistas nisso vissem, realizassem exames e comprovassem. Então, foi lá que eu realizei exames com ressonância, com homoscopia, tomografia. E foi comprovado, sim, que a minha endometriose está profunda, acometendo alguns órgãos como intestino, uretra, bexiga, colo do útero, e atrás do útero, e que, sim, eu necessito passar pela cirurgia, né? E aí, eu fiquei internada, fazendo controle de dor e esperando pela cirurgia. Porque eu já estava internada, né? Só que daí, quando chegou, eu fui internada dia 14 de junho, né? Quando chegou no dia 3, eu recebi a visita de uma médica no quarto, dizendo que teria que me dar alta porque não tinha material para cirurgia. Então, não tinha como me deixar internada. A sua alta foi forçada? Uma alta forçada, porque eu ainda estava dorizada. E aí, eu fiquei em casa, dorizada, sangrando, né? Quando foi no dia 13 de julho, eu voltei a ser internada, e estava internada até agora, dia 11, que foi quando eu recebi alta. Mas eu não recebi... 11 de agosto. 11 de agosto. Mas eu não recebi alta porque eu estava bem. Eles tentaram me regular novamente para o HU, e o HU negou a minha regulação porque disseram que eu era uma paciente cirúrgica e os materiais ainda não teriam chegado, né? Então, o que falta para a minha cirurgia é o material. Isa, como é o seu dia a dia? Você sente muita dor? Você sangra? Você corre risco de vida? O meu dia a dia é literalmente em uma cama, sabe? Eu saio do meu quarto até a cozinha para fazer uma refeição, volto para o meu quarto para tomar banho e me deitar. Porque nem as coisas mais simples, que é varrer uma casa, lavar uma louça, eu consigo fazer por conta da dor. Muito peso na barriga me causa muita dor, e aí eu começo a sangrar, né? E tenho que voltar a me deitar. Medicamentos, eu uso medicamentos fortes, né? Então, e são mais de um tipo de medicamento. E um deles é até a morfina. A morfina teve que ser tirada agora na última internação, porque eu corro risco de ter um infarto. Porque há seis meses eu venho tomando morfina em dosagem alta, 18 ml de morfina, a cada quatro horas. Tomo medicamento, mas ele não tira a dor. Ele ameniza a dor. Eu continuo com a dor 24 horas por dia. Então, nem sair de casa para ir visitar um parente, eu consigo, pelo medo de ir passar mal e desmaiar. Porque é isso que acontece. Quando eu sinto dor muito forte, eu apago, eu desmaio. A única coisa que você quer é que a cirurgia seja feita? Só isso. Nada mais que isso? Nada mais que isso. É direito meu. É direito meu ter saúde. E é direito meu que o SUS haja. Infelizmente, há quatro anos eu fui diagnosticada com a endometriose. E hoje, há seis meses, tive o agravamento e preciso da cirurgia. E é algo que eu não tenho, nem sonho, uma data de quando isso pode acontecer. Nós acionamos o HU. Eu tenho aqui uma nota que foi enviada pelo hospital. Eu queria ler essa nota aqui, até para que a gente possa confrontar o que diz o hospital com aquilo que são os fatos que você traz para a gente. O HU escreveu o seguinte. O Hospital Universitário da Universidade Federal do Sergipe, vinculado à empresa brasileira de serviços hospitalares, em relação à denúncia formulada pela paciente, informa que a referida paciente foi transferida em 14 de junho de 2023 para o HU. Até aí tudo bem, né? Proveniente de unidade de pronto atendimento, uma UPA, para avaliação clínica e tratamento de dor, por provável quadro de endometriose. Após controle dos sintomas, a paciente recebeu o alto hospitalar e foi encaminhada ao ambulatório da Unidade de Atenção à Saúde da Mulher do HU, onde se encontra em acompanhamento médico. Até aí, tá? É verdade? Até aí é verdade. É só uma observação que não é que você recebeu o alto hospitalar, você foi forçada a sair do hospital, né? Exatamente, foi forçada a sair do hospital. É só a forma que se coloca. Isso. E aí a nota segue aqui dizendo que a paciente não tem, até o momento, indicação de cirurgia pelo médico responsável. Isso é verdade, Isa? Não. Aí eles começam a mentir, né? O médico te disse que você precisava de cirurgia? Sim. O médico disse que eu preciso de cirurgia. Inclusive, eu tive consulta com ele e mais uma vez ele... Médico do HU, só para frisar. Isso, médico do HU, cirurgião do HU. Quem escreveu a carta, ele deveria procurar pelo menos o médico para que pegasse o relatório e visse que sim, eu preciso da cirurgia. Sim, situação realmente complicada. A nota segue dizendo que o hospital ressalta, por oportuno, que a cirurgia de endometriose não faz parte do rotatabelo do Sistema Único de Saúde. Ou, consequente, a sua realização como rotina no HU depende de habilitação específica, o que ainda não ocorreu. Desde o mês de junho de 2023, o hospital tem mantido tratativas com a Secretaria de Saúde de Aracaju e de Sergipe para o encontro de uma solução que viabilize essas cirurgias. Uma vez que a responsabilidade pela gestão das filas e também a gestão das filas, e deixe-me ver aqui, dos recursos para a execução dos procedimentos, é dos respectivos gestores e também gestores, e aí cito gestores municipal e estadual. Eu não ia receber uma carta escrita por uma médica, inclusive, que foi composta junto com outro cirurgião para judicializar o meu caso, para realizar a minha cirurgia, se eu não tivesse o problema de saúde e se o próprio cirurgião do HU não tivesse me dito que eu necessitava de cirurgia. Porque em nenhum momento eu falei que o HU está me negando cirurgia. Em nenhum momento eu falei que o meu cirurgião está me negando cirurgia. Eles passaram para mim que está faltando material. Então, se está faltando material e ninguém resolve, eu não vou ficar em casa colocando a minha vida em risco, correndo risco de ter uma obstrução intestinal, de rouper a minha uretra, de deixar agravar, chegar a um ponto que possa colocar a minha vida em risco. De verdade eu venha a falecer por conta disso, porque eles não querem mostrar a verdade. Se eles não mostram, eu mostro. E eu só não trouxe as 60 mulheres, porque tem uma lista de 60 mulheres com endometriose esperando por cirurgia no HU. E essa informação não veio de ninguém da rua, veio de lá de dentro. Existem 60 mulheres, inclusive eu queria que essas 60 mulheres me procurassem para a gente se juntar, montar um grupo e cobrar pelos nossos direitos. Nós iremos acionar também a coordenação de saúde pública da OAB Sergipe para que possa acompanhar esse caso de perto. E a gente aguarda que uma solução seja apresentada o mais breve possível. Continuaremos acompanhando essa história. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Lucas, pelas informações.